Em que estás a pensar? Zurique? Nem por isso. Não têm página de Facebook em Portugal. Ainda assim, Zurique tinha um grande objetivo. Criar uma campanha de redes sociais nunca antes vista, para o produto Lar Seguro. Sem comunicar em larga escala em Portugal desde 2011, como poderia a marca criar awareness num curto espaço de tempo e de uma forma cool? Apontamos o melhor local para atingirmos o nosso target. Páginas de Facebook de agentes imobiliários. E a mais cool de todas, Home Lovers, que é também a mais trendy e user-friendly de Portugal. Ideia. Desenvolveu-se uma parceria estratégica entre as duas marcas e criou-se uma experiência totalmente nova para um grupo massivo de pessoas que procuram uma nova casa. Só precisávamos dos álbuns de fotos da Home Lovers. À medida que íamos passando as fotografias do álbum, vimos as divisões dos apartamentos e como que apanhado por acaso, vimos um ladrão a roubar a casa. Esta súbita aparição transformava o visionamento dos álbuns numa experiência totalmente nova, estranha e até assustadora. Suficiente para fazer as pessoas pensarem em mudanças que realmente podem ocorrer na vida. No final, mostrava-se a revelação. Está a pensar comprar ou arrendar casa? Pense também no Zuriclar Seguro. A mesma ideia foi replicada nos outros álbuns da imobiliária, mas com diferentes tipos de riscos associados e que um seguro multi-riscos pode cobrir. Inundações e fogo. Os apartamentos e casas apresentados eram todos reais e todos estavam disponíveis para compra ou arrendamento. Ah, já agora, nada foi roubado, incendiado ou inundado nesta campanha. Mas foi suficiente para despertar todo o interesse no produto. O investimento em mídia desta campanha atingiu valores nunca imaginados. 8,5 euros. E sem criar uma página de Facebook. Um claim que mais nenhuma companhia de seguros poderá fazer. E agora, em que estás a pensar?